Você aí sabia que em menos de 10 anos a coleta e o tratamento de esgoto vai ser universalizado no Ceará? Ou seja, praticamente todas, eu disse todas as famílias vão ter acesso. E para que isso aconteça, foi firmado um acordo entre o poder público e a iniciativa privada. É a chamada PPP, a Parceria Público-Privada, entre a empresa ambiental Ceará e a Companhia de Água e Esgoto do Estado, que é a CAGES. Então você vai ver agora como funciona essa parceria e o que ela representa na vida de todos nós cearenses. A reportagem é da Fernanda de Castro. Quando você dá descarga no sanitário, lava roupas e louças, a água sai pelo encanamento e vai para a rede de esgoto. E você, já parou para pensar no que acontece depois disso e quem é o responsável pelo esgoto que cada um de nós gera em casa? Vai para o esgoto. Possivelmente, acho que é a única coisa que eu sei. Deve ir para lá. Mas de lá eu não sei não. Depois que o esgoto sai da nossa casa, passa por várias tubulações até chegar à estação de tratamento, onde são retiradas as impurezas e a água retorna limpa à natureza. De acordo com o novo marco legal do saneamento, o Ceará tem até 2033 para levar rede de esgoto a 90% da população. Por meio de uma parceria público-privada, a empresa ambiental Ceará ficou responsável pela implantação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário em 24 cidades do estado, atingindo 65% da população. O Ceará se destaca no cenário nacional por desenvolver um projeto tão robusto de saneamento. Isso tem uma série de impactos positivos. Saúde, qualidade de vida, redução das doenças de veiculação hídrica, que são doenças causadas pelo contato com águas contaminadas ou esgoto. Então tem uma série de benefícios no turismo também, a redução de lançamentos irregulares de esgoto que muitas vezes cai no mar ou nos rios, a melhoria da vulnerabilidade das praias. Então o projeto tem um impacto fundamental aqui no estado. E mais uma vez, o Ceará se destaca no cenário nacional por ter um projeto em andamento que já começa a trazer resultados. Todo o sistema de esgotamento sanitário é monitorado em tempo real daqui deste centro de operações integradas que utiliza tecnologia de automação. São vários ativos que são monitorados para justamente a gente ter uma rápida resposta. Por exemplo, quando há algum tipo de falha no equipamento, o sistema recebe uma mensagem imediata informando esse alarme. E esse alarme é identificado qual é a condição do problema, se é uma falha de energia, se é uma obstrução, qual é o tipo de problema. Então muitas vezes a gente envia uma equipe para resolver esse problema sem que a população necessariamente perceba que houve o extravasamento. A Cagesse continua responsável pelo serviço de água, pelo contato com o cliente e o acompanhamento da PPP. A parte comercial, todo o relacionamento com os usuários, com a população, continua com a Cagesse. A gente continua tocando esse projeto, continua tocando essas obrigações. E a empresa concessionária, que é a Ambiental Ceará, que é uma subsidiária do Grupo Egea, a maior empresa de saneamento privado do Brasil, atende os serviços operacionais de manutenção e expansão das redes para os próximos 30 anos. E aí